Oi pessoal, muito boa tarde! A Central da Notícia e o Território do Calçado estão, como toda terça e quinta, de volta para mostrar o melhor do maior e melhor shopping de calçados, roupas, acessórios e afins do Brasil. Chegamos, estamos neste momento na loja que você, se não conhece, não sabe o que está perdendo. Estamos na Cuca. Seja muito bem-vindo e pela vitrine você já vê que a qualidade das roupas femininas que você encontra aqui são de outro padrão. É para quem gosta de qualidade, é para quem gosta de exclusividade, é para quem gosta de moda e de marca boa, tudo isso no mesmo lugar. O Léo já está mostrando para você porque aqui, além de encontrar grifes exclusivas como a Stroke, a Patchwork, tem TVZ aqui também, tem sim, acredite ou não, você encontra aqui no Território do Calçado. Tem também Regina Salomão, tem muitas outras marcas como a Vanessa Arantes, a Companhia da Moda, tem toda a linha que você procura para festas, eventos, aniversário, para o dia a dia, para você que trabalha, para você que é executiva, muita coisa linda. Linha de festa então, tem promoção inclusive na loja e eu vou aproveitar, é assim, é ao vivo, é aquele negócio, tem cliente sendo atendido, sendo atendido eu vou ter que tomar liberdade. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, tudo bem, falo, pois não. Qual que é o nome da senhora? Francisca de Luca. Dona Francisca, a senhora é de Jaú? Sou de Jaú. Já conhecia a loja? Há muito tempo. Conta para a gente então, se conhece, está voltando, é porque é bom de verdade. Sim, a loja da Cuca Fashion é uma loja diferenciada, além dela possuir marcas de grifes, né? Ela é uma excelente vendedora. E a qualidade dos produtos não tem igual. Então, recomendo sim. Enquanto isso, a Cuca está aproveitando, está mostrando aí para a gente, olha aí, alguns dos tantos modelos que você encontra aqui, viu? Precisou de qualidade, exclusividade, principalmente nas grifes que você só encontra aqui na Cuca, venha para a loja, pode chamar no WhatsApp também, tem uma loja toda com acessórios para você também, mulher. Toda linha de acessórios também, esqueci de dizer, tem echarpes, tem lenços, tem estolas, tem cintos, uma infinidade de casacos de lã. Venha para a Cuca Fashion, que fica no maior centro de compras da região. Estamos no território do calçado que mantém todos os protocolos de segurança para que você não tenha problema nenhum em relação ao coronavírus. Graças a Deus, todo mundo sendo vacinado, as lojas funcionando e todo mundo podendo aproveitar do melhor e do maior. Aliás, você, você é marido geralmente, né? Vem no território, a mulherada gosta de ficar fazendo compra, fica passeando, comprando, economizando no cartão de crédito, porque aqui no território é barato demais. Ó, que beleza! Tem quiosque da Brama aqui para você. Sim, você pode vir com os amigos, tomar seu chope aqui à vontade. Tem outras bebidas também. Fica na Praça de Alimentação do território. E ó, é chope geladinho, mesmo com essa temperatura, né? Não tudo bem, não está calor. Mas para quem gosta, chope é chope e Brama dispensa comentários. Tudo isso no maior shopping de calçado do Brasil. Falando na Praça de Alimentação, o território tem três estacionamentos, viu? Para você, três, três, exatamente. Diversas são as opções para que você possa fazer suas compras ou, inclusive, comer com tranquilidade e segurança. Chegamos, chegamos à bela Carol Culinária Caseira. E viu, vou falar uma coisa. Tem uns docinhos aqui que eu vou mostrar já já. Mas antes, Léo, vamos mostrar ali para o pessoal. Você está viajando, passando por Jaú, você de Jaú. Olha só, por R$ 17,99 tem frango grelhado, tem frango a milanesa, tem picanha suína, tem bife a cavalo, tem prato light. Sim, para você que é fit. Tem também o prato fitness. Temos franga parmegiana, parmegiana de carne, prato da fazenda. É comida que não acaba mais e que fica pronta rapidinho, gostosa, que é uma maravilha. Aquele gostinho de comida da mãe. Pois é, você encontra aqui. E aí, caso não queira comer, tem deliciosos, salgados. Essas tortas aqui, vale a pena vir só para comer a torta. Você vai querer levar a torta toda para casa. Aí, sobe um pouquinho só, Léo, porque essa coxinha é sensacional. Olha que coxinha linda, enorme, recheadíssima para você. E tem doces, deliciosos doces que, viu, sabe aquele doce feito pela avó? É o doce que você encontra aqui na Bela Carol. Faz o seguinte, você viu, o território do calçado tem para todo mundo. Tem para a mulher, tem para o homem, tem para a criança, tem para você que precisa comprar e comer. Faz tudo no mesmo lugar. Venha para o maior shopping de calçado do Brasil, que tem também praça de alimentação, tem roupa, tem acessório, tem tudo para você no território do calçado em Jaú.